Durante o plenário virtual, o vereador Fabiano Ferraz fez um convite para uma audiência pública na Câmara que vai discutir sobre o projeto de lei do vereador Marco Aurélio Filho, que trata dos serviços periódicos de manutenção preventiva ou reparadora nas vias e avenidas da cidade. No próximo dia 8 de setembro, tem uma audiência pública proposta por mim para discutir o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Marco Aurélio Filho, que determina que os serviços periódicos de manutenção preventiva ou reparadora nas vias e avenidas do Recife sejam realizados no período noturno. Como relator deste PLO, dentro da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, considerei importante debater o assunto com os demais colegas, órgãos municipais e estaduais, além da presença do próprio autor da matéria. Nosso objetivo principal com esta audiência é aperfeiçoar, junto ao vereador Marco Aurélio Filho, o projeto já existente, além de estudar a melhor forma de viabilizar esses serviços sem prejudicar a mobilidade do povo recifense. É de grande importância que todos se façam presentes. A audiência terá início às 10 horas e será feita de forma híbrida, acontecendo no plenarinho da Câmara Municipal e por videoconferência. A audiência terá início às 10 horas e será feita de forma de viabilizar os seus 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 A CIDADE NO BRASIL